Em Salvador são 19 horas, no ar, a voz do Papo Contilé. A Rádio Metrópole apresenta Papo Contilé, o talk show do rádio com Antônio Tilemon, um programa de entrevistas com quem é e já foi notícia no mundo esportivo. Papo Contilé, Papo Contilé, na Rádio Metrópole. Antônio Tilemon. Estamos iniciando pela Metrópole FM 101.3, mais uma audição do programa Papo Contilé. Hoje, terça-feira, dia 14 de agosto de 2018. Agradecendo a todas as pessoas que nos prestigiaram ontem no nosso primeiro programa, neste novo horário, às 19 horas. Estávamos observando ali que houve um considerável número de visualizações na transmissão do YouTube ontem, aqui do nosso programa. Mais uma vez, agradecendo aqui a confiança de Chico Kertz e Mário Kertz de nos dar esse horário, que é um horário que desde 1935 as rádios brasileiras transmitiam a Voz do Brasil. 83 anos. Um horário que se firmou em favor da Voz do Brasil. E agora, com a flexibilização da sanção do presidente Temer, nós temos, então, a possibilidade de três horários para a Voz do Brasil. 19 às 20, 20 às 21, né? E 21 às 22. Ela não pode começar depois das 22 horas. Ela tem que terminar no máximo às 22 horas. Então, aqui na Metrópole, nós estamos fazendo o Papo Contilé às 19 horas, o Bola em Jogo com Edson Marinho e toda a equipe, os campeões da bola, às 20 horas, e em seguida aí entra, sim, a Voz do Brasil para o cumprimento da legislação vigente. Ontem, o meu convidado, o primeiro convidado foi o presidente Guilherme Bellitani do Esporte Clube Bahia. Hoje seria o presidente do Esporte Clube Vitória, porque a nossa produção estava marcando com o Paulo Carneiro para amanhã, dia 15, né? Aí eu recebi uma ligação de Ricardo Davi, dizendo estar em Brasília, com possibilidade de ir a São Paulo, porque ele pretendia definir a contratação do técnico do Vitória de ontem à noite até hoje, ao meio-dia. Então, que ele não poderia estar presente aqui hoje. Essa foi a justificativa que ele me deu. Algumas pessoas me disseram que ele não estava viajando coisa nenhuma, que ele estava aqui. Mas isso não me interessa. Já que ele procurou justificar, não veio. Então, nós antecipamos Paulo Carneiro para hoje. Paulo Roberto de Souza Carneiro, que está aqui comigo, ex-presidente do clube, engenheiro mecânico e instalação industrial, escola politécnica da Universidade Federal da Bahia, consultor empresarial na área de empreendimentos esportivos, em especial para o futebol, foi político de 92 a 2002, sendo vereador e deputado estadual por duas vezes, e por 16 anos foi dirigente profissional do Esporte Clube Vitória como presidente do clube de 91 a 2000 e executivo profissional como presidente do Vitória S.A. de junho de 2000 a setembro de 2005. E seu futuro no Vitória? Como é que vai ser, Paulo? O meu futuro no Vitória? Bom, primeiro eu acho que o programa não começou bem. Por quê? Porque o Vitória sempre esteve à frente do Bahia, aqui na Bahia, sabe? E eu me lembro que o Maquete me convidou uma vez para o programa de muito sucesso aqui na linha. Sim. E quem foi o primeiro? Paulo Carneiro. Então eu acho que você esqueceu da história e da tradição na Bahia, de que o Bahia fica correndo atrás da gente e vendo a gente de binóculo. Portanto, eu perdoo você, Tilemon, pela falha, mas como você tricolou, justifica-se a presença do jovem presidente do Bahia aqui ontem. E hoje eu venho aqui para dar a minha modesta contribuição e respondendo a sua pergunta, eu posso lhe dizer que o meu futuro no Vitória hoje é como conselheiro vitalício do clube. Eu não tenho... E tentaram lhe tirar também, não foi? Não, continuam tentando. É? É. Na realidade, hoje o conselho, esse conselho do Vitória, que é o conselho do Vitória do torcedor, é bom que seja lembrado. Da chapa. É, da chapa, porque a chapa que foi eleita na eleição de 2016... Ivan de Almeida. A eleição ainda era indireta. E com a saída de Ivan de Almeida, depois de quase destruir o Vitória inteiro, a chapa continuou. E esse conselho, infelizmente, tem construído muito pouco para o clube. E agora eu estou ouvindo falar de uma reforma estatutária. Imagina, o estatuto foi reformado... Não tem nenhum ano. Em abril, não, tem um ano. Maio foi registrado. Eles já querem reformar o estatuto. E dizem, as mais línguas, que eles querem acabar com os sócios, os conselheiros vitalícios. Então vejam que as pessoas, em vez de estar pensando, como você disse assim, e o futuro do Vitória. Não, eles estão preocupados com o conselho vitalício. Eles estão preocupados com a perseguição. Com o revanchismo. E isso tem feito muito mal o nosso clube de Lehmann. Você que é veterano da crônica e observador da cena esportiva baiana, você sabe que a história do Vitória sempre foi acompanhada de crises políticas e institucionais. Mas só que naquele tempo, o futebol era um negócio muito pequeno, embora de paixão gigantesca, sempre foi. Enchemos o Maracanã em 1950, eu não era nascido. Então, nós sempre tivemos no futebol uma grande paixão. Mas não como resultado de caixa, porque existia só uma receita que era bilheteria. Hoje você tem seis receitas no futebol mundial, de uma forma geral. Então, o Vitória sempre foi envolvido, porque era um clube eclético, dirigido por aristocratas. Não era um clube popular. A partir da chegada do Barradão e do complexo esportivo Bini de Doura da Luz, que ele liderou a compra junto com outros grandes rubro-negros, o Vitória começou a se popularizar. Eu me lembro que eu entrei no Vitória, tinha 11% da Tua Cidadão Bahia, deixei com 41%. Então, essa turma jovem, que em vez de pensar no futuro do clube, eles estão querendo pisar em cima do passado do clube. Isso nós não vamos permitir, sabe? Nem vamos admitir. E eles fizeram uma coisa boa, né? Eles estão unindo os rubro-negros, que, por uma questão de paixão e de circunstância, se separaram ao longo dos últimos 12 anos, a partir da minha saída. Nós estamos unidos. Eu vim agora, acabei de falar com o Alex Portela. Falo sempre com o Ademar, nós estamos unidos. E, dessa vez, nós estamos unidos para colocar a casa em ordem, para que o Vitória não passe os dissabores que vêm passando. Então, o meu futuro, nesse momento, é de reafirmar a minha posição como conselheiro vitalício do Vitória. Porque até essa gestão de Ricardo, que, em tese, não deveria ter nada com isso, porque essa é uma briga minha que foi alimentada pelo jurídico do Vitória, que entrou com o Ivan de Almeida, se você não sabe. Foi ele que alimentou esse processo, que entrou com apelação contra a decisão de primeira instância da juíza, que me colocou de volta no clube, que é coisa mais justa do que isso. Ele achou que eu estava fazendo mal o Vitória, e entrou com apelação. Mas eu estou... A verdade sempre prevalece, e eu estou resgatando, e posso lhe dizer que hoje eu sou conselheiro do Vitória. Olha, vou dizer uma coisa aqui com muita... Bom, é muito a cavaleiro para dizer isso, porque o que Paulo Carneiro acabou de falar aí, eu vejo no meu próprio clube também. Ninguém teve... Se teve, você pode dizer. Eu não estou falando a verdade. Mas ninguém teve tantos arrancar-rapos com Paulo Carneiro e Paulo Maracajá do que eu. Acho que não teve... Na imprensa que eu falo. Mas eu defendo intransigentemente que Paulo Carneiro e Paulo Maracajá não podem ser vistos como pessoas que, por exemplo, do Bahia, excluíram todos os ex-presidentes do Conselho Deliberativo. Ninguém faz mais parte. O presidente Guilherme Militante até prometeu ao Maracajá que ia se movimentar na gestão dele para fazer voltar os conselheiros, os grandes beneméritos por estatutos antigos que existiam, todos os ex-presidentes do clube eram conselheiros natos. Hoje não tem mais nenhum. Nenhum é. Então, o que eu acho que estão querendo fazer com você é a mesma coisa. Estavam querendo, não vão conseguir. É a mesma coisa. Eu já ultrapassei esse processo na justiça. Eu acho que é um absurdo, sabe por quê, Paulo? Você pode... A gente pode até... Não concordar, mas indiscutivelmente. Gostem ou não de Paulo Carneiro. Esse foi o maior presidente da história de Vitória. O Vitória, ao meu ver, se divide em duas partes, antes e depois de Paulo. E as pessoas não querem, não se conformam com isso. Por quê, meu Deus? Qual é o problema disso? Eu não vejo problema nenhum. Agora, acho que é um absurdo se tirar um ex-presidente que construiu a história do clube, grande parte dela, do Conselho de Anecópolis. Eu posso dizer, Tireiro... Assim como Maracajal, eu estou falando dos dois. Eu posso dizer que eu devo ter ganho entre 85% e 90% de todos os títulos da história do clube. Não é 50% nem 55%, já seria um número fantástico, né? Porque um clube com 119 anos, eu fiquei 17%, e eu ganhei 85% a 90% de todos os títulos da história do clube. E isso talvez incomode, porque meu pai dizia, eu sempre repito isso nas entrevistas, porque eu quero marcar isso. O Vitória é um clube cheio de inveja, cheio de vaidade, sabe? E nós temos que controlar isso. Isso é do DNA da gente, sabe? Nós precisamos controlar isso. E o Vitória foi bem comigo, porque nós nos unimos em torno de um projeto. Coisa que o Vitória não tem hoje, projeto, não é? O Vitória... hoje passa por uma grave incapacidade de gestão. Uma grave incapacidade de gestão. O torcedor vive carente. Quando você diz que passa por uma grave incapacidade de gestão, você diria que essa é a pior gestão do Vitória em todos os tempos? Porque aí cabe uma explicação. Vitória deve ter tido, administrativamente, talvez gestões piores. Porque um clube de 119 anos não é difícil você lembrar do que aconteceu na gestão de A, de B ou de C, não é? Mas o que eu posso dizer é que hoje você tem que olhar a gestão de olho no cenário. Você tem que olhar a gestão de olho no mercado. Quando Ademar assumiu o Vitória numa grande quiz em 87, se eu estiver enganado, Ademar, você me desculpe, ele assumiu para terminar o mandato de Carlos Palma, um grande rubro-negro, médico do clube e tal, que sempre foi desprendido. Toda vez que o Vitória tinha uma crise, não tinha que assumir isso, Vitória, eu ia palma lá, sabe? Eu ainda não estava no Vitória nessa época. Mas era uma crise onde Ademarzinho, com o dinheiro da família, pagou Folha, Benedito Luz e outros grandes rubro-negro que eu estou esquecendo o nome e peço perdão. Hoje não dá mais para fazer isso, que ele é. Então, a crise hoje leva o Vitória a um buraco que não tem tamanho, sabe? Porque, a partir de janeiro de 2019, a cota de televisão do Vitória, se o Vitória for rebaixado, é de 6 milhões. Fica quanto ela é hoje? 40, né? 50. Com o pay-per-view deve dar uns 50. Vai cair para 6. e eu lhe pergunto, Ricardo Davi conseguirá administrar o Vitória com a receita de 6 milhões? E o que é que foi feito esse ano para que evitasse que o Vitória passasse por esse risco e que já está passando e é latente? Sabe o que aconteceu esse ano? A mesma coisa do ano passado. Quer dizer, o ano passado, eles entraram todos em berbes, sabe? Com arrogância, sem fim. Eu me lembro que eu ia para reuniões do conselho, que eu ainda estava, eu voltei ao conselho e depois saí, mas essa história eu não quero passar aqui porque perdemos tempo. E eu me lembro da arrogância, não deixavam nem eu falar nas reuniões, sabe? É, eu, tá? Nem falar. E, porque era só o barulho, tira o microfone dele! Negócio de moleque, sabe? De molequeira. Em outros tempos, aquilo ali tinha que virar uma praça de guerra, sabe? Mas a experiência nos ensinou a entender, tentar ficar quietinho e tal. E o que aconteceu naquele ano? O Vitória amanheceu com muito dinheiro em caixa e com uma gestão, que me desculpe a ausência, mas deve estar me ouvindo, de uma pessoa querida, mas que de futebol não sabia nada, que é Simval Vieira. Zero! certo? Porque saber de futebol não é comentar futebol. Saber de futebol é gerir o futebol, é administrar os contratos, é fazer estratégia de plantel, sabe? É administrar plantel, é cuidar da base, sabe? Assistir as partidas da base, fazer reuniões de metodologia, ou seja, aí eu teria que falar longamente aqui sobre um projeto de futebol. Então, não tinha nada disso, sabe? foi um empreguismo violento, só que o nosso presidente Ricardo Davi, ele estava na oposição, entre aspas, assistindo tudo isso. E eu me lembro que tinha alguns áudios assim que ele fazia assim, este clube não me representa, isto não é para mim. Eu tenho esses áudios, né? Eu tenho esses áudios. E está chegando ali o tricolor Tony Carneiro, né? Aí, aí, é, é, o cara assistiu tudo isso, ele não fez nenhuma manifestação contra, só nós é que fizemos, só nós é que nos desgastamos. Quando eu digo nós, um grupo enorme de pessoas. Então, ele tinha que ter, no mínimo, aprendido, que não deveria ter feito, ele fez tudo igual, só que com a diferença, ele não tinha dinheiro mais. Eles contrataram, no ano passado, 28, e agora parece que foi 24, a diferença é pequena, né? Mas a porcaria é a mesma. Só que, Simval contratou jogadores de nome que, que eram ex-atletas em atividade. Eles não contrataram jogador de nome, mas também não contrataram nada de qualidade. E o Vitória está nessa mesma ciranda, nessa mesma rotina, e, e arriscado a um grande fracasso no final do ano. Ô, Paulo, você falou aí, é, numa de suas respostas, que você está unido a Ademar, desde o ano passado, a Alex Portela, tal, Manoel Matos. Manoel Matos, não teria sido isso que levou vocês à derrota, não? Como? Na eleição anterior? Não. Na eleição passada? Não. Ricardo Davi se apresentou como novo. É porque nós não compramos votos. E ele comprou? Ah, não sei, não sou investigador, nós não compramos. Sim, é porque, na verdade é o seguinte, se disse muito por aí, que a união dos ex-presidentes deixou a entender que, por exemplo, você já tinha tido atritos com outros. se depender desses almofadinhas da internet que estão dentro do Vitória e cercando o Vitória, por eles, esse pessoal já tinha morrido, sabe? Porque eles não reconhecem um clube de 119 anos e eles querem que ia acabar, certo? Eles querem que esse pessoal desapareça da vida do Vitória para deixar o Vitória para eles, para ter uma editora de arte com uma assessora de imprensa, para ter gente lá que não tem nenhuma qualificação trabalhando dentro do clube, quadro móvel que era de 10 mil passou para 30, sabe? Quadro móvel era de 10 mil passou para 30. Então, há dois anos que o Vitória não tem um centavo de receita de bilheteria, sabia que você lembra? Um. O futebol tem seis receitas, uma dessas o Vitória não tem, que é bilheteria. Zero. E de sócio, muito pouco, porque entregaram 20% da receita e de sócio para uma empresa chamada Futebol Card. 20%. E o que é pior no contrato? O dinheiro passa pela empresa primeiro, não sabia? Para depois distribuir para o Vitória. O Vitória é o órfão. O dinheiro passa na Futebol Card, eles tiram o deles e depois entregam para a gente. É assim o Vitória de hoje. E o presidente Ricardo Davi quando entrou, primeiro que eu quero dizer que eu não tenho nada contra a pessoa, de ninguém. eu estou falando do presidente do clube, tá? Ele não fez o que mais o clube precisava que era de união, ele que era um cara teoricamente sem rejeição, porque não tem história no Vitória. Eu estou no Vitória de Lehmann. Eu vi o Vitória ser campeão em 1964 no gramado da Fonte Nova, numa cadeirinha de lona ao lado de meu pai. Eu estou falando de 1964. quantos anos dá isso? 54 anos. 54 anos. Eu vi o Vitória ser campeão na Fonte Nova. Sabe por quê? Porque o chefe do departamento de atos era meu pai. Eu fui com ele no aeroporto buscar o juiz, era até o Rodrigues. Eu me lembro quando sou o senhor hoje, eu tinha 13 anos. Pois bem, o Vitória, eu perdi até o raciocínio, eu estava falando da história que eu conheço do Vitória. Eu nunca vi o presidente do Vitória atual na arquibancada. Nunca. Olha que eu estou na arquibancada. Eu fui chefe de torcida. Eu fui homem de levar bandeira para o estádio quando jovem, de participar de reunião na sede Amaralina todo sábado de tarde. Eu vivi a vida do Vitória de torcedor intensamente, nunca vi meu querido Ricardo Davi no Vitória. Ele não é Vitória, ele é um simpatizante, sabe? Ele é um simpatizante que resolveu, não sei a troco de que, que eu sempre me pergunto, o que é que o Ricardo Davi está fazendo no Vitória? Ele não tem nada a ver com o clube, nada. Esse negócio de paixão tem história, tem raiz. Não quer dizer que o cara de raiz não seja necessariamente competente, não. Mas ele tem uma coisa, por exemplo, que me uniu de novo a Demar e a Alex. Sabe o que é? Uma paixão inaudita pelo clube. Uma paixão que vem dos nossos pais, dos nossos avós. isso a gente não abre para ninguém. Ô Paulo, você tem gravado alguns áudios aí? Eu tenho uma lista de transmissão. Isso. Onde você faz duríssimas, críticas duríssimas mesmo na atual gestão e tal. Você em algum momento se ofereceu para tentar ajudar de alguma forma? Sim. E eles não quiseram? Não. Por exemplo, eu tentei colocar jogadores no Vitória. Estou dizendo aqui em primeira mão. e com a minha responsabilidade. Pode dizer meu nome. Foi eu que tentei. Se não desse certo, eu pagava o ônus. Nunca recebi resposta. Uma, eu me lembro que o presidente me respondeu depois de um mês sem me responder, dizendo que o jogador que eu estava oferecendo, eles tinham mais dois jogadores de mesma, me lembro como ele disse assim, de mesma condição de salário e da mesma posição que ele e Mancini estavam optando. Até hoje, eu estou esperando esse jogador e não chegava no Vitória. Eu cheguei a oferecer aí uns quatro ou cinco jogadores ao Vitória e o Vitória preferiu contratar essas porcarias que vocês estão vendo aí. Muito bem. São 19 horas e 22 minutos em Salvador, Bahia. Eu vou a J Dias, a primeira participação de J Dias aqui no nosso programa, recebendo as mensagens dos nossos ouvintes através do WhatsApp da Rádio Metrópole, WhatsApp oficial 981553258. 981553258. No seu rádio está chegando ele. J Dias, J Dias. Boa noite, Jotinha. Boa noite, Léa. Tudo bem, meu querido? Tudo tranquilo, graças a Deus. Então, viva. Boa noite também para o nosso convidado de hoje, Paulo Carneiro. Boa noite a todos. AC, assessoria contábil condominal, administração de condomínio, síndico profissional, supervisão de campo, plantão 24 horas, assessoria jurídica, 32 anos de experiência a serviço do seu condomínio, síndico profissional, consulte AC, assessoria contábil condominal, telefone 3322-6060, 3322-6060, você pode acessar o site accondominial.com.br. Curta a nossa fanpage Papo com o Tilé no Facebook, siga nosso perfil Papo com o Tilé no Instagram e mande sua pergunta para o WhatsApp 98155-3258. Antes da pergunta aqui, Tilé, o ouvinte diz boa noite a todos, sou torcedor do Bahia, mas não tenho dúvidas que Paulo Carneiro é um dos maiores dirigentes do Brasil. Assina aqui, Mário Lopes. Agora pergunta, boa noite, Tilé, boa noite, Paulo. Paulo, como você avalia a gestão de Ricardo Davi? Lembro bem que nos debates você falava que ele era o mais despreparado para assumir o clube. Assina aqui, Leandro Ribeiro do Areroso. Não, ele não consegue ganhar de Ivan de Almeida, não, sabe? Ivan de Almeida, desculpe o tempo, é o cocô do cavalo do bandido, sabe? Não dá para comparar, né? Igual Ivan de Almeida não existe, sabe? Porque primeiro que ele só chegar no clube às 5 horas da tarde, né? Certo? Ele diz que foi eu que o derrubei. E eu tenho esse orgulho de dizer que foi eu mesmo, sabe? E trabalhei duramente na minha lista de transmissão até ter o convencimento de todos. Eu saí fazendo as denúncias, das contratações, das comissões. Você sabia que esse Cleito Xavier, o Vitória pagou um milhão de comissão, Tilé, amor? Um milhão de comissão e empresários? É. Um milhão a dois empresários. Você sabia que o Vitória gastou quatro milhões só com multa recisória de treinador de janeiro para cá? Quatro milhões. de janeiro para cá gestão em cada vi? De janeiro de 2017 até em cada vi. E agora ele pagou também, mas não foi ele que contratou. Eu tenho que ser justo. Quem contratou Mancini foi Paulo Catarino, presidente do conselho. Não foi nem a Genô. Foi Paulo Catarino que se arvorou a ser executivo do Vitória no segundo semestre. Ao lado do primo dele, a Genô. Certo? A grande falha de Paulo é que eu não tenho nada contra a pessoa, sabe? É de que ele não se colocou como guardião do estatuto do Vitória, como um juiz. Até hoje ele fala com o Vitória do torcedor. Ele disse outro dia num grupo de conselheiros que ele faz parte de que eu derrubei Ivan e que agora quero acabar com o Vitória do torcedor. O Vitória do torcedor se autodestruiu na medida que patrocinou aquele descalabro administrativo e financeiro na vida do clube em 2017. Que o Vitória só não foi a... Como é que se diz? A pique, como dizem os marinheiros, porque tinha 40 milhões no caixa proveniente de uma luva de um contrato de televisão. Certo? E mais a venda de marinho, etc. Eu não vou entrar aqui nessas continhas. Então o Vitória tinha ido a pique, sabe? Então, o Vitória pagou multas aí, Telemont, que eu vou lhe dizer... A rescisão de Petkovic eu acho que deu mais de um milhão e meio de reais. O cara levou três meses no Vitória. Você acredita? Argel levou um milhão. Fora a rescisão. Você entende bem disso. É multa. Você está falando de multa. Não estou falando de parcelas de rescisório. O termo técnico é esse, não é esse? Isso. Ele levou de multa. Mancini está levando de multa aí acho que um milhão perto disso. Quer dizer, a instituição entregue na mão de amadores. Ninguém está falando aqui de desonestidade, porque no caso de Ivan, o presidente do conselho ainda se encarregou de destituir a comissão processante eleita pela Assembleia, ele não tinha o poder para isso, alegando que, como Ivan renunciou, não precisava mais ser investigado. Como se a renúncia eliminasse o dolo. E não precisamos ser advogados para saber que isso está errado. Ele não tinha poderes para eliminar a comissão processante. o Vitória hoje é isso. É isso que nós estamos vendo aí. Hoje uma rede de goleadas insuportáveis de ver. Está difícil sentar. A gente não sabe o que vai acontecer cada vez que a gente assiste o Vitória jogar. Espero que a chegada de Carpegiani possa amenizar esse problema e possa voltar a nos dar alegrias. pessoas como nós, por exemplo, eu tenho 58, estou perto de fazer 60, você dos 60 já passou. Estou com 67. 67. A gente não vai mais mudar nosso tipo de posicionamento e tal. Como se diz brincando, burro velho não muda. Mas você não acha que essas atitudes assim, lista de transmissão e aí você só faz bater, 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 isso não lhe prejudica de certa forma numa futura eleição, não? Rapaz, eu não trabalho, eu não sou interesseiro, sabe? Eu sou verdadeiro. Se você me provar que alguma denúncia minha não tinha... Fundamento. Fundamento, eu paro minha lista hoje. Pronto. Muito bem. Agora, se falar a verdade é incomodar, por isso que esse país está assim, né? Porque as pessoas vivem do jeitinho da acomodação, do... Ajude aqui para ajudar ali. Eu sou verdadeiro. Não estou preocupado com eleição, não. Estou preocupado em... Porque se eu não apareço com minha lista, Ivan de Almeida podia estar no Vitória até hoje, né? Pagando seis milhões de meio de acordo com o Edinho, que já tinha recebido o dinheiro do Vitória em 99. E eu apareci em 2006, descobri já na ação recisória, você sabe o que é ação recisória? Que em cada cem você não ganha uma. O Vitória ganhou uma ação recisória no tribunal, porque seu amigo aqui intercedeu para o Vitória não pagar um acordo espúrio de seis milhões e meio que já estava inclusive com nota oficial do clube comemorando o acordo de seis e meio. Isso foi em... No meio do ano. Isso. Mas em janeiro e fevereiro o presidente Ivan de Almeida estava passeando com o Edinho para contratar Vanderlei de Xambuco em São Paulo. E você quer que eu me calhe, Tilemur? Muito bem, são 19 horas e 29 minutos em Salvador, Bahia. Vamos a um rápido intervalo e a gente volta aqui na sequência do Papo com Tilem. Hoje conversando com o Paulo Carneiro. Estou conversando hoje com o ex-presidente do Vitória, Paulo Roberto de Souza Carneiro, que é o nosso convidado aqui no programa Papo com Tilem. Mas, Paulo, será que a atual gestão do Vitória não tem nada, nenhuma coisinha que preste? Acho que a importante do Vitória nessa época era a Copa do Mundo, porque eu tenho um correligionário que ajuda o Vitória, que eu coloquei no Vitória há 20 anos atrás, ele nunca cobrou um centavo do Vitória. E, através dele, eu recebo informações. E também soube que entre os jogadores o pessoal brinca com o presidente Ricardo Davi chamando ele de Lero Lero. Então, a coisa no Vitória está cheia de novidades, realmente. Mas eu queria falar de uma coisa importante, Leretário. Eu não lhe disse que você tinha que me chamar aqui primeiro? A audiência aqui do programa está dando o dobro da do presidente do Bahia. Certo? Quem disse isso? Eu já tenho a informação. Você acha que eu não tenho o rubro negro aqui dentro? Certo? O dobro, mas é de interação, não é de visualização. O dobro. Sabe o que é o dobro? E três ou quatro vezes mais a média da rádio. Entendeu por que que eu sou atração aqui? Certo? Por isso que você se equivocou. Você não tinha essas informações. Eu já tinha lá de trás, sabe? Do programa na linha que eu sou grande audiência aqui na metrópole. A atração na metrópole é o presidente do Vitória. Ex-presidente do Vitória. Muito bem. São 19 horas e 34 minutos. Jota Lias, tem alguma pergunta aí para o presidente Paulo Carneiro? Ó, tem cinti, né? Legal, vamos lá. Todo rubro negro sabe que na sua gestão o clube deu um salto em todos os sentidos. Infelizmente, no final dela, o Vitória amargou uma queda para a Série C, sendo a sua pior marca histórica. Se você vier a voltar independente do cargo, o que faria de diferente para que o clube voltasse aos anos de sucesso? O que você pegou de lição com aquele rebaixamento? Assina aqui, Matheus Barbuda, do site Arena Rubro Negra. Esse site é assessor de imprensa do Vitória, viu? O seu criador hoje é analista de desempenho do Vitória, o criador Ítalo. Mas, tirando esse detalhe, eu quero lhe dizer que quem dirige um clube de futebol, ele está passivo de fracassos. Mesmo você fazendo todo o planejamento bem feito, às vezes acontecem os fracassos. O Fluminense do Rio já esteve na terceira divisão, o Palmeiras já esteve na segunda, o Corinthians já esteve na segunda, o Grêmio já esteve na segunda. A questão é que, além disso, que projeto se construiu para o clube? Eu tive essa marca e conheci o fracasso, me deixa mais forte para o sucesso, não é? Porque eu tive as grandes marcas de sucesso do Vitória, todas passaram por mim, certo? Ou a maioria, porque eu não sou o dono da verdade, nem o do sucesso absoluto. Então, faz parte do processo, é difícil dizer o que eu faria de diferente. Eu acho que eu não faria nada de diferente. Eu teria sempre dois terços do meu time feito em casa. Sempre. E o Vitória, toda vez que fugiu disso, até no meu tempo, eu amarguei de sabores. porque o clube não tem condição de concorrer. Você sabe qual é a média de orçamento dos dez maiores clubes brasileiros hoje, com a queda do clube dos 13 e as negociações individuais dos direitos de televisão, Tilemon? Está na faixa hoje de orçamento de 300 milhões. Sabe quanto é a do Vitória? 80. Como é que você pode falar para o seu torcedor que você tem chance de vencê-los? A não ser numa partida ou outra. E a situação está gravando que agora o time reserva dele e já ganha da gente. Não é? Então, ou você muda completamente o seu projeto. Só que não adianta o cara dizer que vai mudar se ele não sabe como fazer. Porque ele nunca fez. Aí ele vai ter que viver das encomendas que chegam nas pessoas, empresários, sabe? Não, faça por aqui, faça por ali. Vai se perder muito tempo. Eu dizia no debate na eleição de 2016 que tanto o Ricardo quanto o Ivan não entendiam nada de futebol e eram candidatos a presidente. E a torcida do Vitória e os seus sócios erraram duas vezes, né? A primeira quando elegeram Ivan e a segunda quando elegeram Ricardo. Com essa história do novo. Parecendo que o velho no Vitória era ruim, certo? E primeiro que velho não está na idade, velho está na capacidade, velho está no talento, velho está na competência, no projeto. Essa história de velho e novo é tão ridículo, né? O presidente dos Estados Unidos que reduziu o desemprego lá a 3% tem 71 anos de idade, certo? Então, essa história de idade é uma retórica sem sentido, né? Tilemão? Você é um sucesso na rádio e já está com o seu cabelo todo branco. Não quer dizer nada. O importante é você ter capacidade e competência para fazer o seu negócio. Hoje, o futebol brasileiro vive um grande problema, uma grande zona cinzenta. De um lado, os clubes até endividados, mas endinheirados e, do outro lado, os clubes menos endividados, mas sem dinheiro. e a despesa é refletida no mercado global. A despesa não é refletida no mercado local. Então, quando um Messi ganha 30 milhões de dólares por ano, você acha que não reflete no seu salário, no seu jogadorzinho aqui da Bahia? Reflete. Mas a sua receita só reflete no mercado local. Você imaginou a diferença? Deu para você perceber a diferença? E essa é uma diferença... Gasta mais e ganha menos, né? Gasta mais porque você tem reflexo do mercado e você ganha menos. Então, hoje a gente tem que conviver com o campeonato estadual. Durante três meses você só perde dinheiro. Certo? E hoje a Liga do Nordeste, ainda bem que a TURN vai manter a Liga do Nordeste. Certo? E a Liga do Nordeste precisa se reinventar para que não... Se a gente perder o caminho da Liga do Nordeste, certo? Porque eu sei que o presidente do Bahia quer largar, está procurando um jeito. Primeiro de derrubar a Liga do Nordeste. Porque ele não admite o jeito de um rubro negro dirigir a Liga do Nordeste, o atual presidente do Bahia. Esse garoto aí. Tá? Ele quer derrubar a Liga do Nordeste. E ele trabalha agora, ele agora quer voltar para a Globo. E ele critica o ex-presidente do Bahia, Marcelo Santana, porque se associou com o Esporte Interativo. Você sabe quanto a Globo pagava pela TV fechada, o contato de TV fechada, Filiamon, até entrar a Esporte Interativo? Você tem ideia? Não. 60 milhões. Quando entrou o Esporte Interativo, sabe quanto ele paga? Foi para 500. Agora você imagina quantos anos nós perdemos de milhões aí. Ficaram na mesa. Quem vai pagar esse prejuízo? Não é? Então, você pensa que o Campeonato Carioca, que eu vejo muito o presidente do Bahia dizer, eu não posso ganhar igual a Madureira. Mas o Campeonato Carioca só está com esse valor alto porque a Esporte Interativo entrou na concorrência. A Copa do Brasil só paga 60 milhões de prêmios porque a Esporte Interativo entrou na concorrência. Com a saída da Esporte Interativo, sabe o que aconteceu? Nós voltamos aos velhos tempos onde a Globo vai ditar regras. A diferença é que hoje nós temos uma saída que não tínhamos lá atrás quando eu me insurgia. É a internet. A internet é o grande caminho para o esporte mundial porque os sites já estão comprando a Facebook comprou a Liga dos Campeões e ganhou a Globo. Você imaginou isso um dia que a Facebook vai transmitir que o bolo publicitário da internet é o mesmo da TV aberta. Então você já está entendendo que a TV aberta tem seus dias contados e a fechada está no mesmo caminho. Então, quem dirige o futebol tem que deixar de ser radical, tem que se unir para transformar suas competições em grandes conteúdos esportivos porque esses aqui vão ter valor no mercado. esse ninguém nos tira. Agora, com essa visão exclusivista equivocada, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Muito bem, 19h43, quero mandar um forte abraço, um forte abraço para o meu querido companheiro José Lito de Sousa Lacerda, Jota Lacerda, que hoje é repórter esportivo da Rádio Assunção em Fortaleza. Trabalhávamos juntos eu, você, Zé Silvio e Jota Lacerda na Rádio Sociedade da Bahia há 30 anos atrás. Ele está dizendo aqui através do Zap comigo conversando que ele está ouvindo assistindo o nosso canal da Metrópole no YouTube que o programa está sendo transmitido ali com as imagens de Vinícius Simoni. Rapaz, esse PC é, eu não posso dizer a palavra que ele usou um palavrão, que de bocão mesmo. Acho que, quer dizer, de boca grande, ele fala muito, é isso que ele quer dizer. Acho que deveriam dar uma nova oportunidade a ele para ver o que aconteceria. Será que ficaria pior? Eu estou aqui de castigo para tomar o café depois. Mudei o horário do café também. Um abraço para você, meu querido companheiro. Está vendo que a audiência é grande? Jota Lacerda. É assim mesmo. Fortaleza. Jota Lacerda é um querido amigo. Grande figura. Rubro negro. É, verdade. Bom, aqui ao meu lado está o nosso querido companheiro Matheus Simoni, que é do site metro1.com.br. Mas antes eu lembrei de algumas coisas importantes. Você sabia que a Liga Nordeste tem algumas reuniões importantes que vêm sendo agendadas? Sabe quantas vezes o presidente de Ricardo Davi foi para essas reuniões? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Ele manda o vice-presidente dele. Chico Salles. E sabe o que o vice-presidente é? Compadre do presidente do Bahia. E quando chega lá, o vice-presidente do Vitória não fala nada, porque o padre dele é que fala por ele. Então, hoje, quem representa o Vitória na reunião da Liga Nordeste é o Bahia. Esse é o Vitória de hoje. Sabe? Esse é o Vitória de hoje. Numa Liga Nordeste, que é a segunda competição mais importante que temos, quem representa o Vitória é o culpado e do presidente do Bahia. Vê se isso tem cabimento. Eu não sabia que era culpado. Eu sabia que era sócio. Compadre. E era sócio. Então, estou lhe dando a notícia que você precisa me contratar com um repórter. Eles são culpados. Matheus Simulica é do nosso site aqui do grupo Metro. O site metro1.com.br que está preparando, inclusive, uma matéria para daqui a pouquinho repercutir a entrevista aqui de Paulo Carneiro. Qual é a sua colocação? Que pergunta você gostaria de fazer do nosso Metro1 para Paulo Carneiro? Boa noite, Matheus Emaní. Boa noite, Chile. Boa noite, Paulo. Os ouvintes sintonizados na Rádio Metrópole. Primeiro, só para acelerar uma coisinha aqui em relação à Arena Ombro Negro. Eu também sou colaborador do site. A gente publica notícias do Vitória. O Arena não tem nenhum vínculo com o Vitória hoje. O Arena é um site independente que produz e tem a sua pauta própria independente do clube. Só para deixar claro. Mas, seguindo aqui... Hoje eu estou com o Metro1 Metro1.com.br Metro1.com.br Paulo, primeiro, todo torcedor do Vitória sabe da sua história. Sabe que você, hoje, é o maior presidente do Vitória que já teve, já passou por aqui. Inegável as conquistas que você teve e tudo que o clube tem hoje. Praticamente metade ou boa parte, como você já falou, quase 90%, já tem o seu dedo, tem o que você já fez. mas, de cinco anos para cá, de um curto período de tempo para cá, como é que o torcedor do Vitória pode ver em Paulo Carneiro uma esperança para o futuro se você vai ser candidato ou não ou se você pode vir a exercer um outro cargo no clube? Eu me recuso a falar de política no Vitória porque a eleição é em setembro do próximo ano. Eu peço desculpas, sou um homem de responder sempre as coisas, mas posso lhe garantir que eu estarei no processo eleitoral do Vitória. Mas eu estou sempre para servir o meu clube. Eu já fui presidente, portanto, eu não vivo naquela sede de poder que outros vivem por aí porque quando ninguém queria assumir o Vitória, eu, Ademar e outros assumimos. Agora, todo mundo quer ser presidente. E o Vitória, coitado, tem uma carência enorme porque hoje, embora o Vitória hoje tenha um orçamento que na minha época nem sonhava ter, mas a diferença no mercado é abissal. Então, o problema do Vitória hoje é muito grave. não tem lugar para um amador chegar lá e querer ser presidente do Vitória. Porque além da imponderabilidade do jogo, do futebol, você precisa ter projetos, você precisa perseverar. O Vitória há muito tempo que deixou de perseverar, sabe? Porque perseverar em cima de quê? Hã? Quantos jogadores o Vitória revelou nesses últimos dois anos? No meu tempo, revelava cinco, seis por ano. Quantos revelou esse ano? Luan? com um pouquinho de esforço, né, Luan? Quem mais? Vamos? Pouquíssimo. Vamos, Tiler? É, não, eu não sou muito bem informado de Vitória. Então, esse dinheiro de base deveria jogar no lixo. Porque a base do Vitória se revela, se forma, não revela. Porque os bons jogadores da base do Vitória que estavam até jogando no time de cima, as melhores partidas que o Vitória fez esse ano foi com o Zé Welleson de volante. E tem diferença de formar e revelar. Tem essa... É isso que eu estou acabando de colocar para vocês. Você forma, mas não revela. Paulo, sabe o que eles falam? Eles falam que você não quer ser candidato a presidente porque se você for indicado como gestor de futebol, você teria um salário. Eu já ouvi falar isso aí. Tem alguma diferença de uma coisa ou de outra? Primeiro que ter salário não é demérito para ninguém, nem desonra para ninguém. Mas a imagem que eles querem passar é que você gostaria de votar o clube para também ganhar dinheiro. Meu filho, eu só volto ao Vitória se eu ganhar dinheiro. é diferente. Eu falo de forma clara e perempitória. Não sei se essa turma sabe o que é perempitório, mas eu estou tentando aqui ajudar as pessoas a se educarem. Está certo? Eu tenho 67 anos, rapaz. Sabe? Eu tenho uma empresa, ninguém tem nada a ver com a minha vida pessoal, mas eu vou dizer. Eu tenho uma importadora há 15 anos onde minha filha trabalha, em Londres, que eu represento essa empresa no Brasil há muitos anos, que as pessoas não sabem e nem eu tenho a obrigação de dar satisfação. Agora, de graça, eu trabalhei no Vitória como poucos. Eu larguei minha profissão para me dedicar ao Vitória. Quando Benedito disse Paulo, você tem que ser o presidente, eu disse, mas eu não posso, não, vá que eu garanto. Eu fui sempre dentro do Vitória sem ganhar nada, durante muitos anos. Depois, a partir de 2000, da SA, era o SA, eu comecei a ganhar como executivo na posição de Vitória de presidente. E eu não tenho mais direito aos 67 anos de trabalhar de graça para ninguém, nem para o meu clube, minha paixão. Agora, entre trabalhar por dinheiro e justificar o que você ganha. E quem gosta de dizer assim, não, eu não preciso, o presidente de Cadaí disse assim, eu não preciso receber essa receita, esse salário. Rapaz, ele não merece receber nenhum centavo disso aí porque ele não faz nada certo. Ô, Paulo, falar nisso, Ricardo, não estou denunciando aí que na sua administração do Vitória, na sua passagem, você teria comprado uma fazenda. O que é isso? Que história é essa? Ah, porque eu era engenheiro mecânico, em nome do clube, eu acho. nas vagas, o Vitória treinava nas fazendas, sabe? Não tinha dinheiro, comia capim. Eu comprei uma fazenda para alimentar meus jogadores, entendeu? É isso aí. Alimentar jogadores? Que sentido? É porque é tão ridículo essa pergunta, sabe? O presidente Ricardo Davi não me denunciou com isso não, porque ele não é idiota. Não, tem publicações dele assim. Não, ele não tem. Eu acabei de ver aqui antes de entrar no ar. fazenda. Pede a Murim para imprimir aí. Espera aí, deixa eu lhe dizer uma coisa. Primeiro eu vou explicar a você, que você deveria ter lido, entendido. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você já viu algum mal de você incorporar patrimônio em uma organização? Sim, por isso que eu estou pensando que você explique. Eu já expliquei 500 mil vezes. Aqui não. Não, aqui porque você me chamou hoje. Exato, então é a oportunidade que você tem. Mas eu já expliquei. Muita gente sabe. A fazenda foi comprada na década de 90 para servir de anteparo de uma possível execução fiscal do clube. O clube ofereceu um bem em garantia. Foi só para isso. Vem a Jota Dias. Mas você entendeu? Entendi. Pronto. Vem a Jota. Paulo hoje está ligado Alex Portela. O mesmo que moveu mundos e fundos para queimar a sua imagem. Pergunta a ele qual a real avaliação fazer de um presidente que foi mentor de Falcão e deu espaço para o surgimento de Vande Almeida. Esse mesmo presidente dizia ter pés no chão e arrasou a política de base implantada pelo próprio. Qual a coerência aliança do melhor presidente com o maior enganador que já passou pelo clube substituindo assim daqui Roberto da Pituba. O Roberto deve ser Bahia. Se ele for Bahia eu até perdoo porque ele está entrando aqui na provocação. Alex foi meu adversário político. E às vezes na política cometemos excessos. Eu devo ter cometido os meus e ele cometeu os dele. Mas um dia nós nos encontramos e dissemos vamos cuidar do nosso amor maior, dos nossos filhos. Se ele cometeu erros ou eu cometi erros não interessa. O que interessa é que daqui para frente nós estamos alinhados para tentar defender o Vitória dessas más gestões. Cada um quando entra em uma instituição sem dono dá o que pode. A instituição se profissionalizou e precisa continuar se profissionalizando. Agora eu não entro nesses detalhes porque não vivi o dia a dia do clube para entrar nesses pós-menores. mas a figura de Alex ia ser reverenciada porque quando ele assumiu o Vitória na situação que ele assumiu poucos assumiriam. Alex inclusive botou muito dinheiro no bolso dele para pagar dívida do Vitória. Ele mesmo já me disse isso no papo que eu estou aqui. Ele confessou isso. O que é fato é de que ele assumiu o Vitória num momento de muita dificuldade. Muito difícil, exatamente. E ele foi um cara destemido abnegado e que ajudou o Vitória a sair daquela crise. Então eu costumo fazer justiça com os meus pensamentos independente de estar de um lado ou do outro. Fomos adversários muita gente fez a cabeça de parte a parte de um contra o outro e hoje estamos vacinados contra qualquer tipo de insinuação. Você acha que pode ter tido alguma influência o fato de um dia você ter vestido a camisa do Bahia você não ter sido não ter tido sucesso nessas duas últimas eleições? Ah, não sei eu não fui candidato na segunda É, mas você estava apoiando o Mandel Matos Não importa eu não fui candidato Raimundo Viana e você seria o gestor de futebol Não, Raimundo Viana não Ah não, Raimundo foi de outra chapa é verdade Raimundo Viana eu nunca fui candidato Tem gente que quer que ele volte Quem? Raimundo Viana volte É, o Vitória merece Vitória merece Você acha que Raimundo não fez uma boa gestão não? Claro que não Raimundo é um cara sério honesto sabe um advogado de respeito no mercado rubro negro mas o Vitória precisa de gente que entenda Raimundo não entende desse negócio sabe agora nada contra ele contra a pessoa dele pode ser até que pelo bem do nosso Rubemã eu possa estar unido com ele eu não tenho nada de pessoal mas eu quero o Vitória precisa crescer então eu preciso de duas coisas se é de união e de crescimento mas não é crescimento relativo é de crescimento absoluto porque se os outros estão crescendo e a gente não cresce nós vamos ficando para trás é o que está acontecendo no Vitória o Bahia seu time o Bahia hoje já deve ter um orçamento 20 milhões maior que o do Vitória é e no meu tempo o Bahia viajando de binóculo você sabe disso é, o Vitória perdeu ficou para trás então nós precisamos de gente que diga assim qual é o seu projeto para crescimento do Vitória? Jorge Tadeu um ex-conselheiro do clube tem uma colocação interessante aqui pergunte a Paulo se um torcedor nato do Vitória que nunca administrou futebol bem assessorado contratando profissionais competentes para o departamento de futebol num todo não seria capaz de ser presidente do clube? dê um abraço nele é Tadeu um grande abnegado um grande herói da vida rubro negra do meu tempo eu quero lhe dizer que a figura do presidente no futebol ela tem uma importância preponderante sabe eu pergunto o seguinte como é que o cara que não sabe nada pode comandar quem sabe você sabe como é que faz isso? a tendência é dele ser enganado não é? como é que você pode comandar alguma coisa que você não entende? então você vai me botar amanhã para dirigir o hospital sírio-libanes em São Paulo eu sou engenheiro graduado e eu vou para lá lá só tem equipe boa como é que eu comando aquela equipe? fala aí para mim no hospital sírio-libanes não, não tem como pronto está respondido Paulo, o que você achou da volta de Paulo César Carpegiani? anunciado hoje rapaz, eu estou aqui cheio de esperança porque o Vitória não pode cair, né? você acha que o Vitória cai ou não? não sei uma pessoa adivinha sim, mas pelo pelo que você está visualizando o Vitória está sob grande risco está a um ponto da zona de rebaixamento e nunca saiu de lá sobe, desce sobe, desce o Vitória não consegue fazer atuações marcantes na sua casa e perde incessantemente fora de casa está sob intenso risco eu espero que o novo treinador possa devolver pelo menos um pouco de respeitabilidade ao time dentro de campo porque ninguém está respeitando o Vitória hoje eu ouvi alguém dizer que o Vitória tem hoje o pior elenco de sua história é verdade isso? você acha? ah, eu não sei é difícil comparar elenco eu acho que o Vitória tem deficiência em todas as suas linhas sabe? desses 24 jogadores que o Vitória contratou eu acho que eu não contrataria 20 eu certo? entre esses 4 quais você teria contratado também? ah, eu teria que eu já fiz essa conta outro dia eu contrataria tem até você fica procurando, né? porque você viu que se tudo é, eu contrataria 24, então sobrou quase é, eu não contrataria Arouca essa turma essa turma que veio nova aqui agora não contrataria ninguém dos oito últimos contratados é, ninguém agora dos antigos vai, será que tem 4? eu gosto desse volante que veio do Paysandu contratado por Damiani que causou uma grande revolta a Mancini que não não aceitou que alguém contratasse um jogador sem passar por ele esse jogador me parece muito mal trabalhado no clube sabe? sabe como uma joia que precisa ser trabalhada? muito mal trabalhado no clube sabe? sempre gordo sempre fora uma coisa que a falta de gestão do Vitória ele não consegue administrar esse é um jogador que eu acho interessante Neilton do ano passado eu contrataria não pelo que ele ganha que é um absurdo o contrato dele de 10 milhões sabia? 10 milhões? é ele e Clayton 20 milhões é ele e Clayton eram 20 milhões então então eu já falei dois, três é isso aí que deu do ano passado pra cá não mais do que isso sabe? gente tem muita qualidade e falta de bom gosto sabe? parece que os empresários é que estão fazendo a cabeça das pessoas né? e esse Walter é bom mesmo até agora mostrou o que esse entrou antes o bom é o irmão dele Gustavo dizem que esse é melhor mas quem veio foi o Walter e disse que ele custou eu vi ontem de uma mídia que ele custou um milhão de dólares então é isso aí indiscutivelmente daria pra gente fazer um programa com você de duas, três horas de relógio eu não tenho a menor dúvida disso ainda fica aqui o convite no ar pra um pouquinho mais adiante a gente fazer um segundo tempo né? porque realmente você tem muito me agradeça pela audiência a gente agradece a todos os convidados que aqui aparecem obrigado Paulo pela sua presença aqui obrigado desculpa a brincadeira um abraço aqui a Chico a Mário prazer estar aqui de novo nessa casa que é uma casa rubro-negra preciso dizer não o doutor Mário é Maria fica que é Vitória é mas doutor Mário mas doutor Mário já está como eu na fase de virar o cabo da boa esperança e Chico está em plena vigor e o Vitória precisa de gente como Chico assim com esse pleno vigor dos seus pulmões rubro-negros sabe? e eu quero deixar aqui um abraço a família rubro-negra e a esperança de dias melhores pro nosso clube né? e aí e aí